Sejam bem-vindos ao canal de Nossa Senhora da Mochila. O vídeo de hoje faz uma breve reportagem sobre o grande centro carismático de Angola, localizado na Arquidiocese do Lubano, que se diz ser também o maior centro carismático de África. O centro, que é conhecido por Aldeia de Oração, está localizado no interior da cidade de Lubango. Para quem conhece Lubango, é depois da Mapunda, ou na Mapunda mesmo, lá na Mapunda. Lá fica o centro, o grande centro de oração. E neste vídeo vamos apresentar alguns episódios, apresentar um pouco o desenvolver das atividades lá, as orações, as pessoas que aparecem neste centro, sobretudo buscando oração e a cura espiritual, muitas vezes, e sabemos que a fé é um grande suporte para, sobretudo, os conflitos internos que qualquer pessoa pode viver. E este centro acolhe muita gente de diversas partes de Angola, muita gente vai para este local. E espero que gostem deste vídeo que nós trazemos hoje e apresentem os vossos comentários, o que é que vocês acharam. E se gostaram do vídeo, certamente nós traremos mais vídeos com conteúdos de gênero. E não se esqueçam de curtir. E já já vamos então para o vídeo, para algumas partes que nós conseguimos captar neste grande centro. Deus nos ama. Deus nos ama. Seja bem-vindo ao nosso centro carismático Aldeia de Oração. Gostaríamos de saber, como te chamam? Eu sou a todos. Eu sou a todos. Eu sou a todos. É a minha primeira vez estar aqui. E tive uma motivação grande. Já vim próximo a mim e me recomendou. E cá estou. E vindo de uma... Qual a paróquia? Não. O centro. Centro. E como... Santa Teresinha. Santa Teresinha. Será que a pessoa que te recomendou frequenta neste centro ou nem por isto? Sim, frequento. E tens fé que as suas preocupações, os seus problemas serão resolvidos neste centro? Tenho fé. Acredito que sim. Serão resolvidos. Muito obrigado pela entrevista pela entrevista à TV Nossa Senhora Mamo Shima. esperamos que os seus problemas sejam resolvidos, que Deus te ouça, porque nosso Deus não é surdo, não é mudo. Então, peça que Ele abrirá o seu coração para poder acolher as suas preocupações e os seus pedidos. Muito obrigado. Sim, vamos poder também ouvir um outro testemunho a essas pessoas que frequentam o nosso centro, para poder explicar qual é a motivação que lhes trouxe cá. Deus nos ama, mamãe. Deus nos ama, mamãe. Deus nos ama. Desculpe, mãe. Nós queríamos simplesmente fazer uma entrevista a vós, para saber simplesmente como te chamam. Desculpe. Eu sou a mamãe Maria do Pai. Maria do Pai. De que paróquia veio? Venho da paróquia de São Francisco. Será que é possível saber, deixando a sua paróquia, São Francisco de Assis, para poder estar aqui no Centro Carismático, Aldeia de Oração? Qual é a motivação que lhe trouxe? A motivação que lhe trouxe aqui, é que aqui há a oração de intercessão. O Padre Florentino programa muita atividade, que nos eleva espiritualmente, e nos recamos de interação com Deus, se nos dependeram da paróquia. Então, aqui há muita atividade que nos motiva a estar aqui, principalmente, a Via Sacra, as Sextas-feiras, os temas que são debatidos aqui, a catequese que o Padre Florentino nos dá. Então, isso me motiva mesmo a vir para aqui, todas as Sextas-feiras. Então, neste caso, o Padre Florentino, com as suas catequese, ajuda muito para a vida espiritual em casa, no serviço, no bairro? Muito, ajuda muito. Começamos a Via Sacra. Nesse certo momento, o povo começa a fazer as primeiras orações, para começarmos a Via Sacra. Quase neste momento, aqui é representado por todas as paróquias da Arquidiocese do Lubango. Estamos aqui, meu irmão. A Via Sacra é a Via Sacra. A Via Sacra é a Via Sacra. Bendita é a Via Sacra. Bendita é a Via Sacra. Que Deus seja o vosso nome. Bendita é a Via Sacra. 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 a Via Sacra é a Via Sacra. Bendita é a Via Sacra. Bendita é a Via Sacra. Quando vivi-te, ninguém puder resistir, como estivesse com Moisés, assim... Nesse certo momento, esta Via Sacra demonstra a devoção que o povo tem para com este lugar e encontra uma satisfação, na verdade, para poder prosseguir com a vida cristã. Neste mesmo santuário, com este centro. Portanto, este centro acolhe sempre atividades, não só de âmbito arquidiocesano, mas sim, a nível da SIAST, sempre frequentam este centro. Deus entregará os inimigos, e se levantar contra ti, e se virem contra ti por um caminho, e se acerta o caminho, e a terra é a sua vida. Amém! 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 na montanha onde passam as vias sacras e nós estamos a acompanhar os momentos. Não só teremos o momento da Via Sacra, também amanhã teremos o Natal das Crianças, que vamos cobrir a TV Nossa Senhora da Muxima. Também teremos o Réveillon, que Sua Excelência Reverendíssima Dom Gabriel Mbilingue vai poder fazer parte neste mesmo momento que nós estamos a fazer este vídeo vamos depois entrevistar um dos membros que faz parte da organização desta atividade aqui do Zavino. Neste exato momento a nona estação onde estão as três cruzes que nesta paróquia que está neste centro amém. 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 Vamos tentar falar também com os protocolos desta mesma atividade Ou faz parte deste centro carismático Nosso irmão, desculpe, nós queríamos apenas fazer uma entrevista para vós Para poder saber o que é que se faz com essas folhas Quando estão as escritas Será que é possível nos dar uma explicação? Essas folhas são pedidos de oração Que as pessoas apresentam para nós Eles colocam aqui as pessoas que são queimadas nesse lugar Muito obrigado, irmão Luís Pela explicação que nos passaste Nos agradecemos Então, como acabamos de ouvir Nas três cruzes Onde se fazem as queimaduras das folhas Dos pedidos que se fazem Nesse exato momento O nosso canal terá a oportunidade de poder acompanhar Como que acontece essas queimaduras dos pedidos Neste caso, das folhas Nós vamos acompanhar de perto Só para fazer recordar às pessoas Que estamos nas três cruzes E que todo mundo vem colocar as folhas Para poder fazer a queimadura E nós estamos aqui para poder Testemunhar este momento Esse momento Que as pessoas têm fé Que o seu expedido Deus atenderá Deus vai curar Deus não é surdo ou cego Para não olhar pelos seus sofrimentos Pelas coisas que acontecem Todas as minhas salvações Todas as minhas salvações Todas as minhas salvações Sobre esse Ele elevou Ensina-me Ensina-me Senhor Senhor Jesus A suportar A dor desta vida Até alcançar A minha salvação Contigo irei Contigo irei Contigo irei A Jerusalém Contigo irei Contigo irei Contigo irei Contigo irei Contigo irei A Jerusalém Contigo irei 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 Senhor Jesus, a suportar a dor desta vida, a abraçar a minha salvação. Nós nos adoramos e bendizemos, oh Jesus. Não temerá o terror da noite, nem da sete que o feria, nem da peixe que alastra nas trevas, e nem do flagelo que mata em pleno dia. Não vamos temer, nem do flagelo, nem da peste, porque esses bruxos não morreram por nós. Nossas peticões não foram precipitadas por nós. É muita desgraça, é muito sofrimento. O Senhor quer dizer, não tenha medo. Eu não quero saber quem é o bruxo, que é a minha avó, que é o meu tio. Eu não quero saber escrever nem nome em latim, em inglês, em inglês. Eu não quero saber quem é o Aplausos 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 Fiz-me sem saída, Senhor, não me abandone. O meu abismo é tão profundo, Senhor, não me abandone. Senhor, não me abandone. Senhor Jesus, ouve, Senhor, a voz de minha abençoe. Fiz-me sem saída, Senhor, não me abandone. Senhor Jesus, ouve, Senhor, a voz de minha abençoe. Fiz-me sem saída, Senhor, não me abandone. A minha cruz é tão pesada, Senhor, não me abandone. Senhor, não me abandone, Senhor Jesus, ouve, Senhor, a voz de minha abençoe. Fiz-me sem saída, Senhor, não me abandone. Senhor Jesus, ouve, Senhor, a voz de minha abençoe. Fiz-me sem saída, Senhor, não me abandone. Fiz-me sem saída, Senhor, a voz de minha abençoe. Senhor Jesus, ouve, Senhor, a voz de minha abençoe.